Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e esta vai ser a parte 2 do passe roal da lua da temporada. No vídeo anterior, vocês viram que eu fiz a quest 1 para 15 e agora vamos fazer todos os outros. Então, agora vamos restaurar a terra no nível de campos e eventos. E se vocês não compreendem o meu vídeo anterior, eu recomendo que vocês tiverem uma olhada, porque lá vocês vão ver muitos truques e dicas sobre como fazer o mesmo rápido possível e gastar menos chelices como possível. Então, para fazer esta quest, vamos ir a este nível. Só custa 1 chelice. E eu vou cair a terra e, quando eu chegar perto de 70, eu vou terminar a gravidade. Nós acabamos de cair a quantidade de terra cairada, então vamos acelerar o preço. E este é um pouco fácil, é a árvore de flor. Isso é o que nós fizemos, então vamos continuar fazendo isso. Agora este é o último. E nós podemos cair a próxima. esse é o cair. e essa scrição o nä butcher o cair o stop e outra uma acßen em camp ouvido Nós temos stris lá se não me correctamente Aqui há dois, eu preciso encontrar o terceiro, aqui está, então esse é um dos truques, nós só criamos outro, e eu vou terminar esse, e vou para esse nível, Submit 2, para ganhar mais stars. Esse é o nível que eu jogo para essas stars, então vamos jogar de novo, só um está perdido agora. E podemos acelerar. Agora, merge qualquer flor de vida. Vamos ver o que descobrimos. Lv. 2 do Young Leopard Moth. Agora, em vez de fazer o truque aqui, com a árvore da elva, eu vou ir ao campo e usar o chaste, para que vocês possam ver como é feito. Deixe-me ir lá. Agora que estamos de volta no campo, então o chaste que vamos usar é o Mundo. Vamos encontrar. É aqui, o chaste Mundo. Ele só custa 40 pedras, então eu vou filmar a mapa lá. Eu não vou mexer eles, se você está procurando mais flores, eu sugiro que vocês façam 5 merges. Mas, desde que eu vou só para a quest, Deixe-me fechar. Só para a quest, eu vou comprar eles, e abrir tudo. Assim. E, assim. E, deixa eu abrir esse outro. E fazer 3 merges das flores. Então, há 2, 3... E, assim, quando eu chegar mais perto, eu vou resumir o recording novamente. E, aqui vamos. E agora fizemos o próximo, vamos ver. E também o chaste... Agora o próximo é merges qualquer coisa em campos, nível ou eventos. Então, eu irei fazer aqui. Eu vou harvestar a Life Essence e os mergarei Vejo vocês em um segundo Agora só um está faltando Aqui vamos Vamos adicionar Outro Outro E vamos para aquele level para cair a land E aqui vamos! Acabamos de enough land cair Vamos adicionar Isso vai aumentar o movimento, Harvest, Boil, Atac, Speed E o tempo de acordar Vamos adicionar o cair Agora, Merge Eggs ou Dragos em Camp, Levels ou Events Vamos fazer isso aqui Então vamos começar a fazer Então o vídeo vocês já sabem É para arvester esse Até que ele nos dê Dê-nos Chests Então, dentro do Chests Do Max Level Vai ter 3 nests E vamos mergir 3 eggs e 3 eggs E depois 3 dragões Até que nós conseguiremos tudo So, agora, vamos nos dê-nos E aqui nós acho que nós temos . Apenas E nós estamos a de novo temer Agora nós podemos acarar Que mais É 3 Example Dê-nos 10 Logos E A Flor Agora está perguntando a mergê-lo em camp, live ou event, podemos mergê-lo aqui. Podemos continuar a mergê-lo e a mergê-lo. Então, vamos fazer isso. Agora precisamos de uma mergê-lo. E... Aqui vamos. Agora podemos clicar. Então... Esse aqui aumenta o chefe de refil até o fim da temporada. Vamos ativar. E esse é 20% agora. Vamos clicar o chefe. Agora, a mergê-lo. Isso vamos fazer no campo. Então, vou terminar esse nível e ir para o campo. Aqui estamos no campo. E vou achar a mergê-lo. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. Levels ou eventos Então vamos fazer isso Agora usando o trick Vamos ter 8 E podemos aclarar os prizes 3 ruby fire mystery egg E outra chest Agora precisamos Merger qualquer coisa em camp, level ou event Então vamos fazer isso Estou pensando em fazer isso aqui Então vamos fazer isso E aqui estamos Depois de muito trabalho Agora podemos aclarar Agora podemos aclarar 2 loppet moth eggs E outra flor Merger eggs ou dragons Encamp, level ou event 2 loppet moth eggs Boa coisa que eu não abriu Estas chestes Então eu posso fazer todas as mergers E abriu Estão 20 Cada vez que vocês já notaram Ou se não, eles pedem Cada vez mais Então deixa eu merger E agora E agora O último merger Nós podemos aclarar Outro de decisão egg 3 deles Aclarar Outro de decisão E aí Agora vamos fazer o próximo Hale a terra No campo Level ou event Vamos para esse Level Então vamos terminar aqui E Eu vou começar a fazer a terra E nós temos novamente, vamos cair 3 mais leper mod X e clover stone Neste próximo Gain ou create stars em camp, level ou event Então, vamos terminar esta mapa Mas primeiro, vamos criar uma Aqui vamos, agora vou terminar isto E vamos para aquele nível, Submit Dobe 2 Então, o chalice deve ser repilado quando precisamos Para a última 1ª E aí, vamos Eu não vou cair o O chalice ainda Eu só vou cair o outro O chalice 5,000 chalice E agora, merge qualquer flor de vida 95 vezes Então, vocês sabem que eu vou cair E fazer o chalice E fazer o chalice Então, eu vejo vocês lá Aqui estamos Vamos começar a comprar o chalice Este é um E vamos fazer o merges Vejo vocês em um segundo Um segundo Agora, estamos apenas um passo longe Para completar a saída E precisamos Merger uma última vez Aqui vamos E o que vamos cair É 2 lapid mobs E E O magnífico Season Shust O próximo Eu vou tentar Arruçar Para ver se Eu posso conseguir 7 de estas Eguas Então, sejam bem-vindos no próximo vídeo Onde eu vou mostrar Tudo Que temos Desta saída E Eu vou levar um pouco de tempo porque eu preciso clicar toda a minha campanha, como vocês podem ver deixa eu só ver a nova Descobrida aqui estamos e eu estou um pouco cansado dessa farmácia de mida-seed então eu vou babar tudo e mostrar para vocês tudo que nós temos, ok? vejo vocês no próximo vídeo, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no like e inscreva-se e eu vou tentar postar tudo que temos hoje, tchau!